Olá belezurinhas do meu canal tudo bem com vocês a paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês a proposta do vídeo de hoje é trazer ideias para você montar vasinhos com o que você tem aí na sua casa muitas vezes nós temos recipiente e coisas que dá sabe aquela restos de artesanato que fica lá parado num cantinho que às vezes a gente acha que não vai dar para fazer nada e dá gente esse vídeo que eu trouxe hoje é apenas para despertar a imaginação de vocês eu vou mostrar a vocês eu comprei no xinguiling alguns galinhos daquelas pimentinhas plásticas e eu vou ensinar vocês a montar esses vasinhos usem a imaginação aí na casa de vocês com aquele com aquelas flores artificiais que você tem que você já não usa mais tá bom dá uma reciclada que vai dar uma economia super boa no bolso de vocês e vai renovar aquele cantinho que estava sem graça ok bora lá então para o artesanato de hoje e ó pessoal like positivo compartilha seu vídeo preferido aí nas suas redes sociais tá e não esquece de interagir aqui com o canal me conta o que que você tá achando dos vídeos que a gente tá trazendo para vocês aqui no canal tá bom bora lá então bom pessoal para gente fazer nossos vasinhos decorativos nós vamos precisar de pedrinhas gente eu não gastei dinheiro com essa pedrinha não viu aqui onde eu tô morando tem muita construção e os pedreiros na obra eles vão peneirando areia e vão descartando essas pedrinhas elas são muito bonitinhas ó eu só lavei elas deixei secar e vou reutilizar aqui eu tenho aqueles vasinhos de mdf que eu dei uma mãozinha de prime aqui eu não pentei porque a gente vai colocar um quadradinho de feltro para não riscar os móveis tá e a outra ideia se você não tiver vasinho de mdf você pode reutilizar qualquer recipiente que você tem aí na sua casa como por exemplo esses copos de milho verde massa de tomate requeijão extrato de tomate que geralmente a gente não encontra muita utilidade né principalmente esse daqui de milho que vem a tampinha então isso daqui não dá nem para reutilizar para gente beber água por exemplo não dá então a gente vai fazer um vasinho então se você também não tiver pedrinha você pode reutilizar aquelas pedrinhas de aquário que vende no xing ling é baratinho o saquinho custa R$ 1,50 ou você pode usar o sal grosso que eu vou estar colocando aqui no copo para dar ideia para vocês tá e também no xing ling eu encontrei esses arranjos só de pimentinha eu paguei três reais ó e veio bastante pimentinha ela é de plástico e ela é muito bonitinha se você não quiser pimentinha você pode comprar as flores artificiais também tá a montagem é muito simples e rápida vamos começar então a montagem é muito bom Música 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 Música